Nesta quinta-feira, no canal aberto, em tempos difíceis, como colocar as contas em dia? Os fatos na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, da 1 às 15 para as 2 da tarde. Tchau.